Olá pessoal, aqui é a Márcia do canal Márcia Tapete, voltando aqui para mostrar como que eu coloco o meu fufu nesta base que eu já risquei. Boa tarde, boa noite para vocês que vão ver, né, este canal, vão ver este vídeo em qualquer horário. Aqui eu não achei dessa cor, esse azul aqui um pouco mais claro, aí eu achei esse aqui e eu vou completar com este. Vou mostrar aqui como eu coloco. Se você está iniciando, está com dificuldade para colocar o fufu, ficar mais reto e atrás ficar mais bonitinho, risca a base, e aí vocês colocam aqui, ó. Eu faço assim, eu drogo a pontinha aqui do fufu, coloco em cima dessa linha aqui, ó. E o rumo da linha descer. Então, retrocesso, aí ajeito o fufu, e esse fufu manual, ele enrola, né. O manual, sim, eu faço com o calcador. Eu tenho um calcador aqui, que eu faço com o fufu. Sai bem mais rápido do que o manual. O manual eu sofria demais, eu falava demais. Aí, quando chega aqui, quase no final eu paro, para mim ver a distância daqui do final do tapete. Aí, eu corto aqui, ó. Rente o tapete e dobro essa pontinha aqui, para fazer o retrocesso. Aí, eu seguro, drogo, né, seguro, faço o retrocesso. Dessa forma aqui, para mim, eu achei bem mais fácil. Assim fica retinho, né. Já tentei fazer... Já tentei fazer... Tentei fazer tudo mais bem, mas o som de cabeça fica muito... Fica muito ruim mesmo. Toda vez que eu começo a fazer um vídeo, sempre acontece alguma coisa. Qualquer apareça, se chama... O menino está ali. Pequeno de 3 anos... Está ali, no banheiro ali. Vou ter que... Parar aqui, Camila, e limpar ele, mas vocês já entendem, né, espero que vocês tenham entendido como que eu fiz. Sempre eu drogo a pontinha aqui, ó, coloco na linha, descendo, ajeito o fufu, levanto o outro lado, põe a mão aqui, ó, fica, põe os dedos aqui do lado aqui, ó, aí dá pra você sentir o outro, o outro fufu, tá aqui, ó, vocês vão, e fica um espaço pronto, pra segurar. Tem que finalizar o bicho agora, por agora, porque eu tenho que ir ali no espaço pronto. Minha criança, graças a Deus, ele tá largando o bicho, porque ele tá vindo, tem dois dias, falei pra ele que tinha que largar do bicho, ele tava machucado, só assim ele, ele concordou, né, ele pede, mas eu falo pra ele que não, e ele pega e só espera, ele não, não insiste não, igual antes, ele insistia, eu falava pra ele que o bicho tava machucado, não sei o que, já passei várias coisas no bicho, o bicho, o bicho, não adiantou, agora ele tá, é, tipo assim, vai vendo as outras crianças, né, os primos, enfim, e aí vai largando o bicho, vou fazer mais um bicho, graças a Deus, ele tá largando o bicho, porque também, a mulher lá da terapia capilar com o bicho também, tá meio prejudicando na queda, né, do cabelo, porque, as vitaminas, ele puxa as vitaminas, o leite tem que ver, ele já tá bem grande, eu vi isso, uma, um exame, isso é um exame da ferritina, da vitamina B12, e vitamina D, a vitamina B12, o meu corpo está muito baixo, e, e eu estou sentindo muita fraqueza, às vezes, eu, parece que eu vou desmaiar, e, e, eu, eu acho que é a vitamina B12, eu fiz vários exames, e só essa vitamina B12, que tá bem baixo, Pronto, pessoal, ficamos por aqui, ficamos por aqui, depois eu volto, fazer um vídeo mostrando o resultado, e dar um cartete, né, um vídeo de banheiro, e fique todo mundo com Deus, com todo mundo na paz, ou eu te vou piorar?